Música Boa tarde, as imagens que vocês estão vendo é ao vivo aqui do Parque do Japão, o Fatomaringá.com está hoje aqui porque acontece a partir de hoje e segue até dia 12 de novembro o Encontro Nacional da Abrazel e o Festival de Sabores da Canção. Eu estou ao lado do presidente da Abrazel Noroeste, Rafael Secato, que vai nos contar um pouquinho do que vocês estão preparando aqui no Parque do Japão. Vamos começar falando deste Encontro Nacional da Abrazel. Boa tarde, Ligiane, tudo bem? Na verdade, a gente está recebendo hoje todos os estados do Brasil aqui em Maringá. Hoje mesmo, hoje é terça-feira, a gente está recebendo, estão chegando representantes, líderes do setor gastronômico de todos os estados, das capitais, estão sendo acomodados. E aqui a gente vai fazer a nossa abertura hoje. É o 37º Encontro Nacional da Abrazel. Nós temos aqui a presença do nosso presidente do Conselho de Administração da Abrazel Nacional, o presidente executivo, que é o Paulo Somuti. Enfim, toda a liderança mesmo do segmento de bares e restaurantes estará aqui presente em Maringá. Uma honra receber todo esse pessoal e vamos acomodá-los aqui da melhor forma possível no nosso encontro que acontece hoje, nossa abertura. E esse encontro da Abrazel, esse Encontro Nacional, é o encontro de atualização, de oficinas, de palestras? Já está tudo resolvido ou se alguma pessoa do setor ainda pode participar desses encontros? Hoje nós temos a nossa abertura, que é destinada aos nossos convidados. Amanhã e quinta-feira nós teremos a reunião do Conselho Nacional, do qual eu faço parte. Aí nós deliberamos acerca das diretrizes do segmento nos próximos anos, né? Considerando aí essa transição de governo, então a gente trata de assuntos pertinentes ao segmento. Também teremos, aí tem as coisas boas para os associados, para os colaboradores, que aí nós teremos no SEBRAE, amanhã e na quinta-feira oficinas técnicas. O SEBRAE então preparou aí um portfólio de assuntos, de palestras, de workshops. A gente já convidou bastante gente, mas quem quiser se inscrever ainda pode procurar a Brasel. E concomitantemente nós teremos aqui nesse belo parque do Japão o Festival dos Sabores e da Canção. É o primeiro festival que a gente está fazendo, começa amanhã, dia 9, e se estende até o dia 12, com possibilidade para o dia 13, que é o domingo, talvez a gente consiga fazer essa extensão. Esse festival vai ser aberto ao público, é gratuito. Nós teremos aqui nove restaurantes representados, que servirão comida para o público, insumos, produtos. E nós teremos também um bar aqui, música ao vivo, enfim. É um espaço de entretenimento que a gente está trazendo, a iniciativa da Brasel, com o apoio da Prefeitura Municipal de Maringá, muito importante salientar. E a gente espera que a gente tenha grandes eventos aqui nessa semana. E qual a expectativa de público e o que o público pode esperar desse Festival de Sabores? O festival vai acontecer no período noturno, a partir das 5 horas, e no sábado, durante o dia inteiro. Bom, o pessoal vai ter aqui essa imagem, essa paisagem maravilhosa do Parque do Japão. Como eu disse, nove restaurantes aqui servindo comida, bebida, chope, nós vamos ter também uma parrilha aqui. Enfim, vai ter bastante atração, música ao vivo, todo dia, todo dia à noite. E sem dúvida, a entrada é gratuita, que é o mais importante, então não há cobrança de nada. E a gente espera que a nossa expectativa de público, ela casa na ordem de 5 mil pessoas por dia, podendo aumentar no final de semana. A gente conta muito também com o clima, que nos ajude. A gente vai fazer um belo festival. A ideia, principalmente da Secretaria de Turismo e da Brasel, é que esse festival seja o primeiro de muitos. Que a gente consiga colocar na agenda da cidade, todo ano, no mês de novembro, o Festival dos Sabores da Canção. É, a gente tem que lembrar que a pandemia trouxe bastante problema para esse segmento. E esse festival é um momento também de mostrar para a cidade de tudo aquilo que a gente tem de gastronomia em Maringá. Exatamente, a gente passou aí dois anos, não preciso nem... A gente acompanhou tudo isso juntos, né, Lidiane? Mas agora é um momento realmente de recuperação. Ainda há resquícios, há dívidas, enfim. E a Brasel tem esse intuito de buscar fomentar os seus associados, os bares e restaurantes. E a criação de festivais é uma forma delas. Certo, agora faça o seu convite para a população de Maringá, da região, para vir prestigiar esse Festival dos Sabores. Então eu, em nome da Brasel Noroeste, em nome de todos os nossos associados, bares e restaurantes, e outros, temos planificadoras também. A gente convida aqui todo o teu espectador para que venha no nosso Parque do Japão, aqui entre o dia 9 e o dia 12, para prestigiar os nossos restaurantes, o Parque do Japão. Então, enfim, isso em entreter, porque a gente vai propiciar certamente momentos de prazer, principalmente para as famílias, que é o nosso público-alvo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fatomaringá.com. Lembrando a você que dão a partir de amanhã, aqui no Parque do Japão, o Festival de Sabores da Canção. Rafael Secato, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Voltamos ao vivo aqui do Parque do Japão, onde daqui a pouco, hoje às 19 horas, começa o Festival Nacional da Brasel e o Festival dos Sabores da Canção. Agora eu estou ao lado de Luiz Fernando Menucci, que é o presidente do Conselho de Administração da Brasel do Paraná. É uma honra para Maringá poder prestigiar esse encontro nacional da Brasel. Olha, é uma honra para nós da Brasel poder fazer esse encontro, uma cidade tão bonita e tão organizada como é a cidade linda de Maringá. E por que a escolha da nossa cidade? A Brasel Nacional sempre estabelece algumas cidades, às vezes no norte, às vezes no nordeste, às vezes no sul, né? E nós fomos privilegiados em definir que o Maringá seria o próximo evento no Encontro Nacional da Brasel. E o que o Maringaense pode esperar do Festival dos Sabores da Canção? Olha, a gente tem certeza que vai passar muita gente aqui, porque o Parque do Japão é um parque muito bonito. Nossa, ele é maravilhoso. Vocês são privilegiados por ter um parque tão bonito. E nós vamos estar aqui com nove restaurantes, servindo uma série de produtos, desde risotos, hambúrgueres, sushis e vários outros itens, tá? Que eu espero que o cidadão dessa cidade possa realmente vir e aproveitar bastante, que vai ser muito bonito. Uma oportunidade bacana também, né? Pra se reencontrar, né? Pra as pessoas poderem se reencontrar, pra se reencontrar também com a gastronomia. Não vamos nem falar do sofrimento que toda a comunidade, mas todo o setor passou também, né? Mas esse é um grande momento, é um marco também. É verdade. E a intenção nossa é de se estabelecer esse festival. Esse vai ser o primeiro, né? Então, vamos ver se a Brasil consegue fazer isso todo ano e a cidade de Maringá consiga estabelecer uma data específica, sempre em novembro, pra que a gente possa estar todo ano fazendo esse tipo de encontro. Que legal! E nós do Fatomaringá.com, vamos acompanhar esse festival e fica a dica pra você. A partir de amanhã, aqui no Parque do Japão, o Festival dos Sabores da Canção, com Luiz Fernando Menucci, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá. A partir de amanhã, aqui no Parque do Japão,